Fala aí, dane-se, quer dizer, dane-se nada, vamos aqui no Vale do Bounce, porque é lá onde que tudo começou, o estrago é bem maior. Vamos fazer essas coisas aqui. Quase consegui. Chupa mundo, chupa mundo. Pelo amor de Deus, é difícil. Pessoal, o melhor o que é essa, essa bosta. Ô velho, eu conheço é impossível. Pessoal, o melhor o que é essa, essa bosta. Pessoal, o melhor o que é essa, essa bosta. Pessoal, o melhor o que é essa, essa bosta. Pessoal, o melhor o que é essa, essa bosta. Minha boca tá coçando, tudo tá coçando aqui. Ah, bicho. Vai, entra. Ui. Isso. Caraca, isso não mata o dry bones? Ah, mano. Ô, ô, ô. Não, não, não. Assim não vale, Bogo. Ô, na moral, o casco mata. Eu parei nessa bosta. Eu parei nessa bosta ainda. Eu não quero checkpoint. O velho namorado ainda é quase longo. Caramba. Só cobra em bosta. Tu vai devagar, né? Eu já tô vacinando pra jogar Kaisomaru ainda, hein? Olha, eu tenho que fazer um pleque inteiro. e pra nada, né? Ah, eu queria fazer carpado. Mario. Tentar não morrer aqui, hein? Essa jossa. Né, Mario? Se escondi. Aí, sabe o que vai vir? Vai vir essa bola de demolição. Não. A coisa tá feia. Do meu lado. Ó, ó, ó. Olha ali, ó. Olha os sacanotes dos ruas do EPR. Ó, consegui. Consegui. Aí vai vir aqueles magos aí. Carpa da vida. Chupa, Kamek. Se eu manjo copa. Ah, bicho. Meu Deus. Ah, bicho. Ó, não te facilita. Não te complica. Não te complica. Meu Deus. Ai, cara. Chupa. Ah, mano. Ô, na moral. Chega. 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 Não. 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 Não faz isso, mano. Por que eu perdi o cogumelo nessa bosta do desaibone? É por isso que tem esses blocos aqui, né? É por isso que tem esses blocos aqui, né? Ganho! Ah, cara. Ah, ah. Esse é seseita. Nunca subestime o poder do carpado. Boa-oh, oh, oh! Assim não vale! Oh, eu tô tentando sobreviver com um cogumelo Ninguém Que bosta, tem que descer, tem que subir, tem que fazer tudo isso Ah, não, não Ah, cagar, viu Eu não consigo passar mais da fase por causa desse lixo Passar tudo de novo agora Acho que eu tinha passado o checkpoint Tá passando mais rápido o que puder Não, não, o quê? Era pra eu ter caipado, por que não carpou? Ah, por que não carpou, mano? Oh, cadê a lógica desse jogo? Cadê a lógica? Essa cobra aí, fica lento Porque essa cobra aí é enganosa Nunca confio numa cobrinha Propaganda oficial Nunca confio numa cobrinha Não faz fase normal, não faz fase de caisomário, velho Só que tudo eu posso fazer caipado isso aqui Se alguém não sabe Olha aqui, olha o caipado que o Mai faz Meu caramba Caraca, o que o Cucumano fez? Olha o negócio desce E não vai, não vai Você já assumiu isso uma brincadeira? Eu não tô de brincadeira, velho Oh, faz fase normal Oh Vou voltar tudo de novo Dessa vez eu vou ficar Eu não estou de brincadeira O que é isso? 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 Ah velho, não me tira da zoeira, não me tira da zoeira, eu só quero passar essa maldita fase, ah cagar no mato viu, meu Deus Mário, por que você não pegou a pena, meu Deus, meu Deus, uma sacanagem, meu Deus do céu, eu vou pegar bonequinho de bário e eu vou catar no chão várias vezes, por que você não pegou a pena, ah não velho, não me tira disso, nem o carpado ajuda, agora sobe, seu lazarento, eu só não bato por que eu não quero perder minha memória da câmera, vamos lá Mário, vamos colaborar, vamos colaborar um pouquinho, Pelo que o Yoshi não pode passar né, o castelo né, o Yoshi é um cagão do nada, pelo amor de Deus, o Yoshi tem medo de caça, de caça e de caça fantasmas, Mas agora, um castelo, uma fortaleza, oh velho, o Yoshi tem medo de tudo, o Yoshi tem medo de castelos comparado a torres, Agora fica com o cogumelo, Sobreviva essa jossa de castelo Pelo amor de Deus Meu Deus Caraca, os caras exageram pra caramba, velho Precisa mesmo ter dificuldade Do incêndio game Pelo amor de Deus Agora não perde a porcaria do cogumelo O esqueleto pode tacar o taco de osso É, foi Não Isso Isso Toma Kamek Acho que é É, eu vou ter que esperar o maldito Peraí, aqui não dá Dá agora Nossa O tipo Nossa O tipo ataque do cartado Não Não Meu Deus, agora tem que matar isso Velho O quê? Como assim não dá tempo? Tem que dar tempo Meu Deus Vai Passa lá que é bofa Pega pena Pega pena Pega pena Pega pena Toma Larry Toma Larry Toma Larry Toma Larry Toma mais uma Larry E agora, como o Mario vai fazer isso? He, he, man Pronto Mario derrotou o Larry Copa em Sétimo Castelo Ele destruiu todos os sobrinhos do Bowser E agora pode ir no castelo Bowser e resgatar a princesa dos cogumelos E Mario vai ter que resgatar e restaurar o mundo dos dinossauros Oh, Cível! Mas, bom galera, é isso aí galera Fui!